Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o ricongo no congado Canta de novo o trovador A merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero Ver essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Rendado Prazer Pra mim Prazer Pra mim Esse coqueiro que dá coco É onde amarro a minha rede Nas noites claras de lua Ai Essas fontes Murmurantes Onde é uma faminha Sede Onde a lua vem brincar Oh Esse Brasil Lindo e entreguero É o meu Brasil Brasileiro Terra Terra de samba e pandeiro Nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Esse coqueiro Esse coqueiro É o meu Brasil É o meu Brasil Brasileiro É o meu Brasil Terra de samba e pandeiro Terra de samba e pandeiro Prazer Pra mim Brasil Pra mim Prazer 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 Legenda Adriana Zanotto